Pô! O que mais acontece, cara? Bora! Vamos lá, vamos lá! É rua de baixo, pô! Vamos, time! É rua de baixo, pô! É rua de baixo! É rua de baixo, pô! Me! Abertura Abertura Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Respeita quem pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror Rapaziada, sabe que esse é o jogo da vida É o jogo mais importante que tem Rua debaixo quanto a rua de cima, hein? Ei, cruzado, vamos lá aqui Esse é o jogo do ano Esse é o jogo do ano Então vamos honrar a nossa rua A gente não pode perder Essa Coca-Cola é nossa Essa Coca-Cola é nossa, entendeu? É nossa Abertura Chega com o pé firme Não dá barra pro cara não dar espaço, hein? Chegou o jogo de corpo Joga a ver com a cerca, entendeu? O bairro tá todo aqui Tá todo aqui Eles querem ver nossa vitória Rua debaixo, pô É rua debaixo Vamo pra cima Vamo pra cima Ó, eu vou tá lá na frente fazendo a parede Vou tá fazendo aquela parede diferenciada Joga em mim Beleza? 1, 2, 3, rua de cima 1, 2, 3, rua de cima 1, 2, 3, rua de cima 1, 2, 3, rua de baixo Par Impar Comecei ganhando já Só vai ganhar no parão impar Só vai ganhar no parão impar Joga aí Joga aí Joga na bola Joga aí Joga aí Joga aí Vão debaixo Vão debaixo Vão debaixo Vão debaixo Parou Parou Vai Vai ganhar na bola Vai vai então Vai vai que eles já perderam no parão impar Vamos perder na quadra Vão debaixo Bora, bora Vamos time Vamos grisar Vamos grisar Pode, pode, pode Vai 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 Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Porra Ei, Dídi Vamos mandar Boa 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 Ei, parei de aqui ó Ei, parei de aqui ó Ei, 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 parei de aqui ó Ei Não deixou GOL Vai vai, cheguei No deixou Não deixou Vão a mão! Não, 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 não. Tem que chegar e pegar essa casa! Um olho embaixo! Um olho embaixo! Um olho embaixo! Um olho embaixo! Um dos, dois! Uou! Desculpa! Uma, duas, duas! Aqui um! Eu estou aqui, vamos, vamos, vamos Não pode deixar ele chegar no de gente Isso, isso, movimenta, aparece Didi Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, tira, tira Didi Não foi nada, hein Não foi nada, hein Tira em cima, tira em cima Vai, vai, tira, tira, tira Tira isso Vai, vai, tira Vai, tira, tira Pisa, pisa Pisa, pisa Vai, Didi, vai Vai, Didi, bate, pô Tira em cima, tira em cima, hein Tira em cima, hein Boa, tudo éured É ruim, fica tocado, tá aí precisado Vamos, vai, é ruim, vai, tira em cima Boa, boa time, boa time Ah, deixaram fazer uma segunda aí, eu falei para não deixar Ô a rua de cima! Ei, 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 ei Meu time vem, meu time vem Eles estão bravos que eles estão perdendo Tá perdendo mesmo Vem, vem, vem time, vem Grisada, show de bola hein Acabou o jogo, acabou Nossa, nossa, nossa Agora é bola com o Mato, tô sentindo o gosto da Coca já Agora é bola com o Mato Ei, Curizada, atenção, atenção, vamos buscar esse resultado, pô. É 1x0, é 1x0, pô, vamos buscar esse resultado. Vocês viram? Tá atrás do boleiro, faz o paredão, faz o paredão. O boleiro vem com aquela... Tu que fica atrás ali, o boleiro fica com essa parede, hein? Parede é a ladaia dele, só fica perto, só fica perto. Vamos pra cima, a gente vai virar esse jogo, a gente vai levar essa coca pra casa. Todo mundo tá sentindo gostinho da coca aqui já, pô. Agora chegar é bola pro mato. Bola pro mato, segurar. Placar é nosso, placar é nosso. Placar é nosso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, rua em cima. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. 1, 2, 3, rua em baixo. Vamos lá, vai em cima. Vamos lá, vai em cima. Vamos tirar em cima. Paulinha só balaca, vamos pra cima, time. Vamos, vamos, vamos. Vamos reverter esse resultado, vamos lá, vamos lá. Tira em cima, tira em cima. Correu, correu, hein. Isso, isso, vamos em cima, isso, boa, boa. Calma, 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 começa. Na esquerda tá livre, na esquerda tá livre, na esquerda tá livre, pô. Vamos, vamos, pô. Vem, pô. Vamos lá! Vamos! 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 Pega! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Bora! Bora! Vamos se ligar aí, pô! Vai, vai, vai! Vai, vai, tira! 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 Tira do Boeira, pelo amor de Deus, cara! Vamos pra cima, pô! É gol aí! Volta, pô! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Quase aí! Boa, boa! Tira! Isso! Tira, pô! É bom! É bom! Vai, volta, vai! Vai, volta! É bom! É bom! É bom! É bom! E esse! Vai, volta! Vai, toca! É bom! É bom! Ei, pré atenção, pré atenção! Trabalha, trabalha, trabalha! No meio, no meio, no meio! Boa! 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 Vamos! 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 O que é isso? O que é isso, Leguelé? 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 Baixe a bola, juvenil E deixa do teu caô Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar